Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um mousse de maracujá com iogurte natural Aqui eu tenho 500 gramas de iogurte, aqui eu tenho 250 gramas de água quente E aqui eu tenho a gelatina de maracujá Vou estar colocando aqui, ó Aqui a água quente, vamos dissolver Dissolveu Agora vamos bater Ok, agora eu vou pegar essa gelatina dissolvida Vou colocar aqui no picador Mais iogurte natural Vou colocar tudo Agora vou bater Deixa eu bater uns 5 minutos Vou pegar esse gelato aqui e vou colocar dentro deste Vou colocar aqui dentro Fica mais fácil de estar colocando dentro dos copos Ó, calma, eu comprei esses copinhos assim, ó Ele é de 145 ml, ó Agora vou colocar nos copos, ó Não precisa encher muito Dá uma mexida Dá uma mexida E continua colocando Pra não ficar essa espuma em cima Pra não ficar essa espuma em cima Olha que delícia Olha que delícia Agora Umas duas horas Ele já está pronto Agora só falta a calda Agora só falta a calda Tá, tá? E aqui eu tenho uma colher de chá de amiguem Que é a maizena Que é a maizena Dentro Vou usar o adoçante líquido Vou estar colocando aqui Uma colher de chá Tá? O adoçante Agora eu vou levar No fogo Até essa água Essa água aqui, ó Ela ficar bem clarinha, tá? Ó, gente Liguei aqui o fogo, tá? Fogo baixo Vou mexer Isso aqui Mexer esse líquido E aí, pessoal Estão gostando dos vídeos? Se tiver gostando Curta, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra ajudar no canal Muito obrigada A todos A multar de cor Tá vendo? Tava branco Branco, né? Ó Vamos abaixar mais um pouco Esse fogo Ó Veja, ó Eu vou dar uma olhadinha Pra ver se precisa Colocar mais um pouco De água, pessoal Deixa eu ver aqui Gente, eu vou colocar Mais uma colher De água, tá? Ó Eu quero essa cauda Mais rala Mais alinha Pra ela ficar bem Não quero que ela Fique muito grossa Ó Vou deixar ela viver Mais um pouquinho Ó Quero que ela fique Mais rala É isso aqui, ó Vem Aqui, ó Agora ela começou A ferver De novo Deixa mais um pouquinho Olha que linda Gente, ó Tá bom Vou pegar a colher aqui Pra vocês verem Como que tem que ficar Ó Viu? Assim, tá? Ó Desse jeito Ela tá boa Agora eu vou desligar Deixar esfriar Tá? Pra tá colocando Em cima da sobremesa Do mousse De maracujá Tá? Ó Ó Pessoal A caldinha Hum Se você quiser Deixar mais líquida Coloca mais água Tá? Agora eu vou tá colocando Aqui Coloca uma colher Assim, ó Bem generosa Ó Hum Essa delícia Você pode tá Levando pra onde você quiser Essa sobremesa Vai pra casa da mamãe Leva Porque na casa da mamãe Tem muito doce, né? Aí você vai querer comer um docinho O seu está pronto Já na geladeira Aí você pega E põe o seu doce Zero açúcar Ó Leva pro trabalho Pra você não tá Comendo outro doce Aí você pega Põe o seu doce Zero açúcar E aí você fica bem Quem é diabético Agradece Ó Que delícia Hum Ficou lindo E deve tá Uma delícia Agora Agora vamos degustar Hum Deixa eu pegar isso Olha isso Hum Vamos lá Ó Hum Gente É uma delícia Ó isso Mostrar pra vocês aqui Ó Olha essa delícia Aqui dentro Hum Hum Delicioso Mais uma colherada Ó Hum Gente Façam aí Que vocês vão Adorar Essa delícia Vou comer mais um pouquinho Hum Hum Pessoal Muito gostoso Façam aí Que vocês vão Adorar Essa delícia Muito obrigado Pela companhia de vocês Curta Compartilha Esse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Tchau Tchau Tchau!